Sejam bem-vindos ao canal Caçadores de Promoções, meu nome é Washington, hoje estou aqui com a Telecena, sempre faz parte do nosso canal, a gente está divulgando a Telecena, a Telecena já começou, sabadão premiado, todas as regiões do Brasil serão premiadas com R$25.000, fora o prêmio de maior quantidade de acertos, o de menor quantidade e da Telecena completa. E você preenche lá, que tem aquele sorteio que eles tem depois de um ano, aqui a Telecena física, como se adquirir, o importante é que você vai ter que responder uma pergunta corretamente, que vai abrir, clica aqui, compra sua Telecena digital, vai em minhas Telecenas, clique, responda corretamente, todas as regiões vão ser sorteadas, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, abraço a todo mundo aí, pessoal que faz parte, você não faz parte, já se inscreva aqui embaixo, se você gostar do vídeo, dê seu like e faça um comentário de que região você é, o primeiro sorteio já foi, mas ainda dá para participar do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto, que todas as regiões vão ser premiadas. Importante galera, dúvidas, como preencher, tem vídeos anteriores, vou deixar o link aqui da Telecena digital online, como se cadastrar, vai estar explicando, porque nesse vídeo aqui eu não vou estender ele muito, tá, mas é importante, clique aqui e compre sua Telecena, vai te jogar aqui, você vai pôr aqui ó, uma Telecena, vai dar o valor, você vai pagar com cartão de crédito, aí vai ter aqui ó, minha conta e fazer o cadastro, é bem simples, Telecena tá aí, Telecena de Ano Novo 2021, boa sorte aí para todos e até a próxima, até a próxima promoção, até amanhã, abraço a todos.